Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou Keulis Boa e hoje abri o guarda-roupa somente com as peças Shein. Inclusive, esse roupão que estou aqui também é da Shein e eu vou falar como é que estão essas peças hoje, se eu indico para vocês, pós-lavar, pós-usar, como é que estão essas peças. Vem comigo que o vídeo hoje está bem legal, eu vou dividir ele em algumas partes, que não dá para mostrar tudo de uma vez, senão o vídeo ficou longo. Essa calça foi uma das primeiras peças da Shein, gente, ela é linda, super elegante. O que eu gosto nela é que ela vem com um forro bem legal aqui, um forro muito bom. E agora, o que que pega nela, né? É só que, olha, gente, não é porque lavou na máquina, porque eu não lavo, eu tenho o maior cuidado com as minhas peças, assim, como o tecido é delicado, mas é porque essa peça, eu só dormi com ela e o atrito dela com o cobertor causou essas bolinhas e aí ficou com esse aspecto de velha, né? Então, hoje eu uso ela dentro de casa, como vocês estão vendo, ela é linda. Eu super recomendo, porque eu acredito que se não dormir com ela, ter mais cuidado, você vai ter uma calça linda e elegante aí por muito tempo. Então, até hoje eu uso, fico elegante dentro de casa, né? Porque ela ficou com essas bolinhas, mas eu super recomendo. No inverno, essa leg me ajudou bastante, eu super recomendo, porque ela vem assim, ó, bem quentinha. E o mais legal, você encontra ela num preço muito bom. E, gente, eu usei muito essa leg. Uso até hoje, ó, você vê que não tem bolinhas, ó. E como você vê, ela é cintura alta, veste super bem. Nossa, eu super recomendo essa peça pra vocês e dá certo. E eu bato na máquina, viu? Não faz bolinha, não. Gente, esse conjunto, gente, eu uso muito, muito. Foi, assim, um dos primeiros recebidos. E olha só, não tem bolinha. Eu bato na máquina, na cor tá a mesma, gente. O que eu amo é que ele é bem fresquinho. Agora, na praia mesmo, usei bastante esse conjunto. Ele ainda tem lá, tem alguns parecidos também, que tem de sugestão, com outras cores. Eu amo a cor desse conjuntinho. Acho que favorece demais esse shortinho. Como vocês estão vendo aí, é um charme, né? Então, super indico a compra desse conjunto. Que é lindo, maravilhoso. Você não vai se arrepender. Essa calça é uma calça de brim. Não é todo mundo que curte esse estilo de calça. Mas, como vocês estão vendo, tem a cintura alta. Ela deixa o bumbum bem arrumado. Ela é uma calça que você tem em dois bolsos grandes, que dá pra você colocar celular. Se você quiser, você pode usar ela com coturno, você pode usar ela com tênis. É uma calça que te deixa muito bem vestida, né? Eu coloquei aí com esse top do conjuntinho. Mas, você pode colocar aí com uma t-shirt, uma camiseta muito bonita. Enfim, ela é muito charmosa. Eu curto muito esse estilo mais esportivo. E é uma coisa que eu recomendo é essa calça, porque o tecido dela é muito bom. Bom, gente, essa saia, ela tem um tecido mais nobre, ó. Como vocês estão vendo, tem um ótimo acabamento. Eu super recomendo, gente. Ela é tipo um... Ela não é um seitinho, ela é... Não sei que tecido é esse. Sei que ele é muito gostoso. Não usaria com esse top, é lógico. Aí, eu só coloquei que era o que eu tava vestindo na hora. Eu comprei essa saia pra usar no inverno, com bota, né? Pra ficar com aquele aspecto mesmo de inverno. Foi um inverno que pediu muito marrom. Mas, eu quase não tô usando ela justamente por isso, gente. Porque agora é verão, né? Então, mas é uma saia que se você comprar, você pode jogar com a sandália e ficar um pouco mais clássica. Ela vai bem também com sandálias, tá bom, gente? Gente, esses botões aqui, eu achei que ia ficar a amostra da pele. Não fica, veste super bem, te deixa super confortável. Então, sim. É uma saia que eu recomendo muito, se você quiser adquirir. Esse short, gente, é meu queridinho. Porque ele não é um short apertado. Ele deixa você elegante, assim. Olha que eu estou aí com o top e ele tá bonito. É a minha primeira experiência com um jeans mais claro, né? Eu tinha vontade de saber como é que era. Inclusive, quando eu recebi esses, veio um outro mais escuro. Mas, eu presenteei a minha irmã. Porque, realmente, o outro... Achei que não me vestiu muito bem. Mas, esse, gente, é meu queridinho. E ele tá até ainda na tinta em bastante. Ele tava até na promoção outro dia. Então, vale você comprar. Eu super indico pra você. Você sabe que eu só indico aqui aquilo que realmente bateu bem, vestiu bem. E esse short... Todo mundo que pega, você pode olhar nos comentários. Vai gostar. É um jeans bem confortável, macio. Você vai amar. Vou encerrar com vocês o vídeo de hoje. Porque esse já tá longo. Mas, como vocês estão vendo, ó. Ainda tem muitas peças pra eu dar indicação pra vocês. Falar como é que tá, né? Depois de usar bastante eles. E se eu indico pra vocês. Enquanto isso, se inscreva no canal. Aciona o sininho pra vídeos em primeira mão. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, ó. Fiquem com Deus. Gratidão por assistir até agora. Tchau.